Que bom se você fosse como a lua Que onde quer que esteja eu possa enxergar Ou quem sabe fosse como o sol Que me aquece o peito aonde quer que eu vá Teu beijo poderia ser o infinito E ainda mais bonito e nunca se acabar A tua beleza como a das estrelas Só que permanece quando a noite vai E deixe a mesma tristeza Em saber que não és minha Que não te posso alcançar Vem a chuva, molha o meu rosto Provo do mel, me lembro do seu gosto Olho da janela, vejo o jardim Boa praia, tarde cai que maravilha E o vento traz o teu perfume de baunilha É como se o mar quebrasse só pra mim Vou me amaranhar por entre os seus cabelos Dormir contigo, afastar seus pesadelos E quando o sol chegar Seremos um ser só Vem a chuva, molha o meu rosto Provo do mel, me lembro do seu gosto Olho da janela, vejo o meu rosto Provo do mel, me lembro do meu rosto Olho da janela, vejo o jardim Boa praia, tarde cai que maravilha E o vento traz o teu perfume de baunilha É como se o mar quebrasse só pra mim Vou me amaranhar por entre os seus cabelos Dormir contigo, afastar seus pesadelos E quando o sol chegar Seremos um ser só Vem a chuva, molha o meu rosto Provo do mel, me lembro do seu gosto Olho da janela, vejo o meu rosto Provo do mel, me lembro do meu rosto Olho da janela, vejo o jardim Boa praia, tarde cai que maravilha E o vento traz o teu perfume de baunilha É como se o mar quebrasse só pra mim Vou me amaranhar por entre os seus cabelos Dormir contigo, afastar seus pesadelos E quando o sol chegar Seremos um ser só Um ser só Um ser E quando o sol chegar Seremos um Um ser Um ser Um ser Um ser Um ser